Atenção, São Paulo e região do ABC também. Olha, esse convite é pra você que também precisa viver o milagre. Você precisa? Então, eu espero você. E a convocação é geral. Dia 23 de agosto, no Teatro Sem Forca, em São Bernardo do Campo. Eu e minha equipe estaremos lá para orar com você. Orando por cura, orando por libertação. Eu quero te convidar pra você trazer a sua igreja, a sua caravana. Cabe em todo mundo. Nós temos vagas pra muitas pessoas e até 200 carros. Então, chegue cedo, reserve o seu lugar. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Lembrando, a convocação é geral. O bispo apreciou de um milagre. Então, dia 23 de agosto, 19 horas, no Teatro Sem Forca, em São Bernardo do Campo. Chegou a sua vez. Eu espero você.